E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do COD Ghosts, bora continuar o modo campanha Agora é a parte número 14 né, acho que é 14, então let's go, vamo que vamo aí, continuar esse jogo épico Selecionar a missão, lembrando que eu estou jogando no PC, tá, o vídeo, esse vídeo aqui tá disponível em 1080p, 60 frames, tudo barra nada Defenda a USS Liberator durante o ataque à federação Então let's go, eu estou gravando esse modo campanha em modo hard, que é o modo durão, esse aqui ó, durão tá Vamo lá, vamo continuar É, o Elias morreu né, na missão anterior U.S.S. Liberator, isso é Phantom 2-2, no final approach Copy Phantom 2-2, você está fechado para descanso, o deck está preparado Mare, nós temos que ir atrás dele, eu quero Rourke Negativo, Hesh, os satélites de federação estão se movendo em posição Eles vão se livrar, os feds podem atribuir atributos em todo lugar no mundo Então o que o plano é? Nós riscovamos tudo que temos, incluindo o nosso último carrier E nós levamos ele straight into o coração do território de federação Nós nos atribuímos na terra e nos atribuímos no céu É tudo ou nada Lieutenant Max, please report to the flight deck Quando o assaltar começa, nós precisamos de uma equipe de federação Nós estamos preparados E você vai levar esse lado, Hesh Você não vai? Eu vou estar em Elias' sítio, coordenando suas recursos O pai era um ótimo homem, um ótimo líder Ele viu o mesmo potencial em dois de vocês Aqui, Logan Isso perguntei a ele Desculpa, seu trabalho terminado Você vai com o Merrick Ele vai estar seguro Todos os senhores, os federações de federação têm entrado a nossa espécie Repórter suas estacias, lançando o alerta de 5 aeroportos de intercedência Você tem que ajudar eles a acelerar a porta e encontrar a transportação para a terra Preparar para o ataque de atacos Nós estamos atingidos, repetem, todas as mãos para estacias, nós estamos atingidos Cara, essa missão, se é o que eu estou pensando, é muito louca Soupe Cara, isso aqui provavelmente é um easter egg do Call of Duty, tá? Provavelmente, cara Soupe é o nome de um personagem muito famoso aí da frontia, né? Mas enfim, vamos lá Não, 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 não O que é isso? Qual que é o objetivo aqui? Limpe ou converse o voo? Eita! Olha aí, muita hora nessa calma aí, meu querido. Nossa, olha como é ruim ser analógico, velho. Eu ponho pra baixo bem levemente e não vai, mano. Cadê? 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 Caraca, meu! Não dá de arma aqui pra... Não dá de arma agora! Ela está em um tempo de alcançar! Vamos para o carro! Vamos para o diretor de drop! Vamos para o retorno de volta! Só que irá para o turno! Só que irá para o marcar os torcitos! Vamos para o transporte de um o atalho, para ir contra o arraig! Sim, senhor! O jogo de chupas estão embalm, mas vão ser 10-plus antes de ir! Só que vamos para o transporte! Todos os esquadros, temos os FEDs de Zodiacs para o norte! Logan, pegue ao lado do avião! É daqui que a gente defende? Tempo de Incoming Don't let them on deck! They're on track! Tighten 3-1, its ready for performance. My left arm arm. We only saw the other train, target the gunboat! Copy 3-1 Tighten 3-1 inbound. Light him up. Force damage. Eight plus heads. Nice job 3-1. Multiple heads, Tighten 3-1. Keep it coming. Good run. Coming back around. I'm not going back around. We'll be right back. Hell yeah! More Zodiacs coming! Lass inbound. Take out the Zodiacs. Use Osprey to clear out those forces! Entendido, 3-1. Titan 3-1, vem em alto. Start a target. Tieta, Titan 3-1, keep it coming. All squads, be in lock. A federation gunship é em D.A.O. No, 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 no! Tieta, Tieta, Tieta! Retester, Tieta! Tieta, Tieta! Vem bastante em D.A.O. Tieta, Tieta! Tieta, Tieta! Vamos, Logan! Precisamos sair do pão! Sai do aberto! Segui-me! Tieta, Tieta! Grab the rig and paint the targets. I'll cover you! Logan, we have to take down that gunship! Paint the targets with that rig! There it is! Federation gunship! Target the gunship! Take a gunship! We can't take another hit like that! Enemy flies deployed! Cool breach! Gunship is surfing around! Tieta, take care of those jumpers! He's in coming right! He's in support! City rescue teams, your location, Carolina. We're in the rescue team! He's in coming right! We can't take another hit for that 1-4-5! Attempting to reroute air support. Call to cover mine! Abandon ship! Abandon ship! You can't take another hit. Take care of all the Wallace voltGA. knife campaigns up to the anaerobic side. Come on, grab the right! I'll the assist to gunship. Good shot! The gunship has curled! Thinker Sara's coming right! E aí O sangue está seca a esquerda! A agulha está fazendo uma outra corrida! Dois thenes ao esquerdo! A agulha da agulha da agulha está debaixo. Repita-se, a agulha da agulha da agulha está debaixo. Transporto nosso caminho e inbound para a terra, Ura. Boa sorte, Logan. A carreira está segura. Time para fazer o manassal. Comando, você tem o nosso caminho. Affirmativo. Viper-6 inbound. NORAD tem várias rodas de inbound no meio. Os satélites são operacionais. Todas as mãos brancas para o impacto. Alerta! Ei, para o Incomer Jumper! Go, go, go! Vai, caramba! Que bosta, velho! Não pulou, não. Esse aqui ia dar ruim. Cara, que muito louco, velho. Come on, Logan. Come on, let's go! Isso tem que ser para os satélites da federação. Eles têm o que é operacional. Nós temos apenas um peito nisso. Nós precisamos juntar o manassal e tirar o arraio de terra. Ou essa guerra está terminando. É isso aí, galera. Mais uma missão gravada. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de deixar o like, comentar, se inscrever aí. Para ajudar a divulgar o vídeo e também o canal. Beleza? Muitas séries aí no canal completas. Algumas em andamento. Peço para vocês darem uma olhada nos outros vídeos também, que é importante. Beleza? Grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!